Bom, essa é a nossa segunda aula e hoje nós ainda estamos trabalhando com a unidade 7, com a unidade 7. Bom, existem várias maneiras, estudantes, de nós usarmos aí os tempos, os auxiliares e não tempos, para nós formularmos sentenças no futuro, ok? Na unidade passada, a teacher, nós trabalhamos um pouquinho, a teacher ensinou para vocês, né? Como nós usarmos o going, né? Going to, para falarmos sobre coisas que estão prestes a acontecer, não é mesmo? E hoje nós vamos trabalhar com o will. Isso tem várias maneiras de nós formularmos sentenças na língua inglesa no tempo futuro. E, então, nós vimos o going, né? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o will, ok? Então, pay attention, please, students. Olha lá. In English, there are several ways to talk about the future. Vamos ver aqui essa comic strip, né? Que ela vai servir de base para a teacher explicar aqui a estrutura da sentença, ok? Mother Goose and Grimm. Grimm, the dog pound, implanted a little idy sheep in your back. Now, wherever you go, animal control will know your name. Olha o will apareceu aqui. Where you live and if you've had all your shots. Yet another abuse of the Patriotic Act, né? Então, aqui tem uma comic strip, né? Da Mamãe Ganso e do Grimm. E ela vai servir de base aí para os exemplos que a teacher vai usar para vocês. Então, veja lá. Na sentença, né? Onde apareceu aqui o will, agora, onde você for, né? O animal controlará e saberá aí o seu nome, né? O animal control will know, saberá, conhecerá o seu nome, né? Esse will aqui, ele está sendo usado para indicar uma prediction, uma previsão, né? Vamos ver aqui em quais contextos que o will pode ser usado. Diferente do going, que nós usamos quando nós estamos convictos, né? De algo que está prestes a acontecer. Ou que vai acontecer num futuro próximo. Vamos ver quando que nós devemos usar o will. Bom, primeiramente, para o exemplo que a teacher acabou de ler ali na Comic Strip. Predictions and expectations, né? Então, para previsões e expectativas. Such as, it will be sunny on the weekend. Estará sol no fim de semana, né? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Quando ninguém tem, não é not sure, né? Não é absoluta certeza que vai acontecer isso. Mas, trata-se de um evento no futuro, ok? Intentions, né? Intentions, para intenções. She will walk the dog after class. Então, ela caminhará com o cachorro depois da aula. Decisions made at the moment of speaking. Para decisões que são tomadas no momento da fala. Olha o exemplo. I think I want to go to the park. Eu acho que eu não irei para a festa. Quando, existe uma outra forma também, né? Que nós podemos usar aí para falar de futuro, né? Para conjugar o verbo do futuro, que é o shawl, ok? Nós podemos usar o shawl para falar de futuro dentro desses contextos que eu já expliquei para vocês. Mas, só quando o sujeito for I ou we. Para ofertas e promessas. Olha só o exemplo. I will always love you. Eu sempre amarei você, né? E olha aqui um exemplo usando o shawl. Shall we dance, né? Nós dançaremos, ok? Vamos ver como que fica a estrutura da frase, então, para a gente fazer um exercício. Olha só. No modo afirmativo, então eu tenho o sujeito, o auxiliar will. Will e o verbo na sua forma básica. Não preciso fazer nada no verbo. Quem está conjugando para mim é o auxiliar will, ok? No modo negativo, o will, ele se transforma em won't, que é a contract form das palavras will mais o not, ok? Então, a estrutura da frase fica o sujeito, o won't mais o verbo na sua forma básica. E para fazer pergunta, lembra que para fazer pergunta, então, nós invertemos a ordem, né? Dos auxiliares, eles passam na frente do sujeito, né? Aí vem o sujeito e o verbo na sua forma básica, ok? Vamos fazer um exercício, então, que está lá na página number 7 do seu book. É o exercício number 2. Vamos fazer aqui algumas frases, né? Vamos estruturar aqui uma sentença no modo afirmativo, negativo e interrogativo, para que vocês consigam aí ter uma simulação melhor do conteúdo. Então, vamos ver o que está pedindo o exercício. Use the verbs from the box to write the affirmative, negative and interrogative sentence in the future with will, ok? Bom, nós vimos lá que o will, ele vem sempre depois do sujeito, né? O will ou o won't. Então, olha as palavras que eu tenho aqui. When I turn 18, abroad, tem um sinalzinho de plus aqui que indica que a sentença é afirmativa. Bom, quando eu tiver 18 anos, provavelmente, né? O verbo que cabe aqui que nós podemos usar é o travel. Viajarei para o exterior. Então, vamos lá. Quando eu tiver 18 anos, eu viajarei para o exterior. Vamos para a letter B. Aqui tem um sinal de menos indicando que a sentença é negativa, né? Então, não é mais o will que eu devo usar, eu preciso usar o won't. E ele vem depois do sujeito. Aqui o sujeito, né, é o Robert. Então, vamos lá. Olha lá. Ele não o quê? De visto para viajar para a Inglaterra. Ask, be, carry, need your travel. Travel nós já usamos, né? Então, aqui ele não precisa, né? Olha lá. Robert won't need a visa to travel to England. Ok? Very good. Letter C. Did travel get your bags for you? Plus. Então, é uma sentença afirmativa. Eu quero falar que o guia, né, ele carregará as suas bolsas para você. Como que eu faço isso, então? The travel get will carry your bags for you. Ok? Very good. Vamos ver uma question aqui. Como que a gente estrutura, então, essa question. Tem o Suzy, a travel agent to book her accommodation. E eu quero fazer uma pergunta, né? Como que eu faço, então, para fazer uma pergunta usando esse auxiliar? Bom, ele passa na frente do sujeito. Então, vamos lá. Will, o sujeito, o sujeito aqui é o Suzy, né? Perguntar aqui, ó. Will Suzy ask approval agent to book her accommodation? Okay? Very good. And the last one here, letter E. Kids allowed to travel without the authorization. Um sinalzinho de menos, indicando que é uma sentença negativa. Então, as crianças não serão, né? Não serão autorizadas. Vamos escrever aqui. Falando e escrevendo, né? Won't be... Ok? Olha o verbo be aqui, ó. Won't be allowed. To travel, to travel, to travel without authorization. Ok? As crianças não serão autorizadas a viajar sem... Não será permitido, sorry. Não será permitido que as crianças viajem sem autorização. Ou uma tradução melhor ainda. As crianças não podem viajar sem autorização. Ok, estudantes? So, that is it. Ok? Deixo pra vocês, lá na sessão Challenge Yourself, o exercício número 3. Tá, né? Olha lá o que vocês precisam fazer. Write predictions about the future of document and personal information using verbs from the box and will. Ok? Então, vocês vão ver aqui, né? As situations. Na letter A, B, C e D. Ok? Vão usar o eu. E usar também esses verbos que estão aqui nessa box. That is it, students. See you in our next class. Take care. Bye, bye.